O futuro de nossas florestas Por que o cerrado e a floresta são importantes? A natureza é importante Antes de começarmos nossa conversa, pense nessa pergunta Para você, por que o cerrado e a floresta são importantes? Tem gente que acha que é importante conservar a natureza porque é a casa dos bichos Outros que é necessário manter as árvores de pé porque elas produzem oxigênio ou porque elas preservam a água Agora, de verdade, de verdade mesmo Não existe uma resposta única para essa pergunta O que existe são diversos motivos para proteger o cerrado e a floresta Quanto mais informação, mais argumentos temos para preservá-los E aí, quer vir com a gente conhecer mais o cerrado e a floresta? Tomara que sim, pois esse vídeo foi feito para você Orador de Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Novo Santo Antônio e Serra Nova Dourada Se aventurar com a gente pela vegetação da sua região Ah, contaremos com a participação de quatro pessoas muito bacanas O Francisco, analista da Aliança da Terra Nosso amigo agricultor que se chama Seu Vicente Sua esposa, Dona Sônia Filhinho do casal, o Paulinho A natureza é importante Que a natureza é importante, disso ninguém tem dúvida Mas ainda tem gente que pensa que a natureza é algo tão distante que fica lá longe Não, 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 não Nós somos parte da natureza É certo que dependemos diretamente da natureza Olhe à sua volta e observe os objetos São feitos de madeira, aço, plástico, vidro, borracha Cuja matéria-prima foi retirada do meio ambiente Mas o contrário não é verdadeiro A Terra não depende da nossa existência Somos apenas um entre milhões de espécies de seres vivos Há bactérias, protozoários, fungos, plantas e animais por todos os lados Cada um interagindo com o ambiente e com outros seres vivos Por outro lado, somos a espécie que mais degrada o planeta A nossa dependência dos recursos naturais é tão grande Que está impedindo o planeta de se renovar Sim, uma única espécie é capaz de causar mais mal do que todas as outras juntas Qual é o caminho? Como construir casas, produzir alimentos e ao mesmo tempo respeitar o planeta e as demais espécies? Planejando É com o planejamento que as nossas ações podem causar menos impactos ambientais Garantindo que as futuras gerações tenham um planeta adequado para viver Na sua cidade, algum problema ambiental que te incomoda? Converse com seus colegas Quem sabe vocês se mobilizam para resolver a situação A natureza e seus benefícios Compramos pão na padaria e comida no mercado Vamos ao posto de saúde quando ficamos doentes Nos alegramos com uma música do rádio Nos relacionamos com as outras pessoas E a todo tempo nos beneficiamos dos serviços prestados por profissionais Seja o padeiro, o vendedor, o médico Nadamos nos córregos e lagoas Chupamos uma laranja docinha Respiramos ar puro Batemos papo à sombra da árvore Nos encantamos com o pôr do sol Nesses simples atos, estamos sem perceber nos beneficiando da natureza Estes benefícios foram denominados pelos cientistas como serviços ambientais Os benefícios são tantos que foram organizados em quatro grupos Serviços de suporte Como o próprio nome diz, são os serviços que suportam os demais Como a produção de oxigênio e a formação do solo Serviços de provisão São aqueles relacionados com a produção de alimentos e fibras Como o algodão e matéria-primas diversas Serviços de regulação São aqueles relacionados à capacidade do planeta regular os processos essenciais à vida Como a regulação do clima, purificação da água, manutenção da qualidade do ar e polinização Serviços culturais São serviços relacionados ao bem-estar que a natureza nos proporciona Pois ela nos inspira, nos faz refletir, nos oferece recriação e beleza Assistam os próximos vídeos desta coleção e conheça mais sobre os serviços ambientais Música 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 Música